É a palestra inaugural do primeiro ciclo de residências do programa Pivô Pesquisa. Esse é um programa que acredito que todo mundo aqui que está com a gente conheça. Um programa bem tradicional, em alguma medida, já estabelecido aqui em São Paulo e alicerçado em cima do Copan, literalmente, alicerçado no Copan. E aí está sendo um desafio para a gente manter essa residência de forma virtual. Por sorte, a gente está sendo conduzido nesse processo pelas curadoras convidadas Lívia Benedetti e Marcela Vieira, da área. Já tem uma expertise, já vem experimentando esse processo de curadoria através da internet. E a fala da Flora hoje, da Flora Leite, inaugura, então, como programa público, esse novo ciclo, esse experimento que está sendo conduzido, esse ciclo de forma digital, diante de tantos imprevistos, tantas incertezas que a gente tem passado. Flora, vou deixar a palavra a você. Não sei se você quer falar alguma coisa, Marcela. Faço uma pequena apresentação também. Por favor, então, obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Conta um pouquinho a história do área. A gente está trabalhando, eu e a Lívia, desde o início de 2017, no ambiente virtual, digital, desde o início. E a gente conta com o Adriano Ferrari, que está aqui com a gente, com o programador. Então, eu e a Lívia estamos na curadoria, ele na programação. E a gente costuma convidar artistas que não trabalham e que nunca trabalharam com internet e tecnologia. Então, é um desafio para todos nós, de qualquer forma. E também um desafio interessante, assim, acho que todo mundo entre nós tem vindo descobrir, inclusive os próprios artistas, que se deparam pela primeira vez com esse convite. O convite para acompanhar o ciclo de artistas agora residentes do Pivô foi feito muito antes da pandemia. E, a princípio, seria no próprio espaço do Pivô. E, por coincidência, tudo aconteceu e a gente passou para o virtual. Foi a saída que a gente encontrou. Mas, para a gente, pelo menos, isso tem sido uma questão interessante, porque é meio o nosso habitat. Então, mesmo os artistas que estão hoje convidados e participando da residência, eles não têm o digital como zona de produção. A gente costuma trabalhar com esse passo inicial com eles desde o início da área. Então, para a gente, está sendo muito divertido e muito motivador estar participando desse processo. Então, eu agradeço o convite ao Pivô. E a Flora, só lembrando, ela fez uma das edições da área no primeiro ano, em 2017. E a gente vem trocado bastante desde então. Eu agradeço também a Flora por aceitar o convite. Deixa eu falar, Flora. Bom, primeiro, claro, eu queria agradecer o convite do Aária, da Marcela e da Lívia, para fazer essa fala. E também ao Pivô pela abertura. Eu acho que não é trivial dar sentido a nossa atividade em meio à atual pandemia. Mas, ainda assim, é necessário continuar especulando, ou talvez principalmente agora, maneiras de dar continuidade à nossa prática e como ele pode construir novas estruturas. Eu também queria agradecer aos participantes da residência, porque eu sei que continuar no formato online também foi uma escolha deles. E isso se configura como um exemplo de como uma parcela das nossas atividades ou proposições podem continuar, visto que muitas delas foram canceladas e, nesse momento, assim, claro, como no contexto social mais amplo, num meio muito precarizado e desigual como o nosso, é necessário que o dinheiro circule, senão só estão a salvo aqueles de propriedade privada acumulada. Bom, nessa fala, eu me apropriei de várias referências que estão enunciadas no texto, mas, às vezes, não, como maneira de tentar compreender o modo de funcionamento das nossas condições de produção. Mas, não necessariamente, eu retenho fidelidade a todos esses autores de cabo a rabo. Mas, eu tenho uma bibliografia mapeada e, depois, eu posso passar para quem quiser. É uma pesquisa que eu comecei por sentir a necessidade mesmo de compreender melhor a minha situação cotidiana como a de muitos colegas. Pensar e discutir sobre as condições materiais da produção artística, materiais econômicas, financeiras, é um lugar espinhoso. Não porque seja segredo que a maior parte dos artistas atuantes se sustentam com trabalhos que não são o seu trabalho artístico. Mas, eu lanço aqui uma primeira hipótese que um desses motivos é porque já parece ser um fato óbvio de que é um trabalho feito sem expectativa de ganho financeiro e que ter essa preocupação enunciada, de alguma forma, macularia os trabalhos. Eu uso o termo religioso intencionalmente aqui. A própria Andrea Fraser, que, enfim, para quem não conhece, é uma grande artista da crítica institucional, aponta que a discussão das condições econômicas do trabalho de arte e as suas implicações, geralmente, é relegada a espaços marginalizados. Ou porque, nos lugares muito centrais, muito grandes, existe uma censura dos agentes envolvidos. Mas, talvez, e aqui eu entro falando que talvez isso não interessa a artistas que já estão num certo patamar e que, muitas vezes, ainda balizam a qualidade do trabalho a partir do capital econômico, ou do reconhecimento, e as duas coisas andam um pouco juntas. Frases clássicas, como se o trabalho é bom, uma hora vai rolar, ou, às vezes, acusações de que falta trabalho, falta esforço, permeiam os conselhos de muita gente. Mas, geralmente, perguntas em relação a compensações financeiras, em trocas com espaços, instituições do ARIZ, etc., ou mesmo para a produção de um trabalho, uma moldura, que seja, são, geralmente, mal vistas, vistas como mesquinhas. O Hans Abin, que é um autor bem interessante, que vai falar dessa relação da economia com os artistas, tem um livro que chama Why Artists Are Poor, ou Por que Artistas São Pobres. Para ele, isso faz parte de um etos, que é constituinte do sistema da arte, que afasta a arte das preocupações cotidianas, do dinheiro, de pagar as contas. Interessa aqui, também, um outro contraste, que é a maioria dos outros agentes do campo, e com isso eu me refiro a curadores, produtores, educadores, montadores, moldureiros, enfim, o que quer que seja, designers, jornalistas, enfim, que trabalham no sistema da arte, se sustentam com a sua força de trabalho. Eu não estou dizendo que... Ou são pagos, ao menos. Eu não estou dizendo que eles são bem pagos, mas eles são pagos. Eu sei já que tem curadores recebendo também propostas de trabalho em troca de espaço, né? Acho que... Não sei se era tão comum há um tempo atrás isso, mas eu me pergunto também se, quando eles se incomodam com isso, eles lembram de quando eles chamaram os artistas para trabalharem na mesma condição, né? De qualquer forma, a minha fala nessa instância se resume à posição do artista. como uma porta de entrada para pensar esse modo de funcionamento de capitais operantes, né? É um levantamento de algumas perguntas, de algumas referências, mas que eu espero que possa modificar, que seja reflexivo, possa modificar a realidade operante de alguma maneira. Essa articulação que eu faço é alimentada, evidentemente, pelo meu olhar, pelos meus espaços de circulação, né? Desde a formação na USP, acho que é por isso que o texto pode até ter um tom acadêmico. Ih, travou? Travou? Vocês estão me ouvindo? Tá bem, agora deu uma travadinha na imagem. Tá, tá. Mas o áudio continua. Tá, tá bom. Bom, essa posição, como eu estava dizendo, é alimentada pelos meus espaços de circulação, desde a minha formação na USP até a minha posição como gestora em espaços independentes, como o 397, ou produtora no Aurora, e a minha circulação como artista, que é, sobretudo, nas bordas do meio institucional, digamos assim, né? E comercial. E eu também queria, enfim, dizer de alguns outros processos relacionados a isso, que são um grupo de estudos chamado Arte Trabalho, que aconteceu durante alguns meses no ano passado, que, enfim, foi mobilizado pelo Daniel Jablonski por um trabalho dele, na verdade, e participaram desses encontros vários artistas, curadores, outros agentes, enfim, o Fábio Tremonti, o Diogo de Moraes, a Mariana Leme, o Leandro Muniz, enfim, o Haroldo Sabóia, várias participações. Além disso, em 2014, quando eu era produtora do Aurora, eu participei de uma série de encontros organizados pela Marta Ramos e pela Ana Letícia Fialho, que chamava, o workshop chama Loja de Trabalho, e que, acho que é uma das minhas primeiras experiências de contato com essa discussão no campo da arte. Voltando àquele ethos artístico que eu estava falando, esse conjunto de valores, que distanciam a nossa atividade de um cotidiano financeiro, dos boletos e tal, se, por um lado, é verdade que grande parte dos artistas não dita seu trabalho ou pesquisas em busca de capital financeiro, é também verdade que muitos deles dependem da sua força de trabalho para pagar as contas, para se sustentar. É claro que tem aqueles que não dependem das suas forças de trabalho para sobreviver e isso, em qualquer esfera social, oferece muitas vantagens. E, sem falar nos eixos étnico-raciais, de gênero, identitários, enfim, que todos impõem barreiras e reforçam privilégios e tal. Mas esse ethos que, segundo Hans Sabin, dita que arte é algo inerentemente bom para a sociedade e que, portanto, nós artistas podemos e devemos fazer toda e qualquer concessão em nossa vida em nome da arte, com A maiúsculo, de que tem autenticidade, liberdade plena na arte, ou seja, de que arte é um campo especial de atuação. Claro que é visivelmente incompatível com a ideia explícita de mercantilização, de comércio. Isso tem que estar retraído desse campo para que isso funcione. E forja um sistema econômico que existe, que é pulsante, que tem muita grana, mas que é velado. Conversar sobre compensações financeiras, a gente sabe, é isso, é mal visto, porque a arte é uma coisa boa e a gente deveria presentear o mundo com ela. Em oposição a esse trabalhador excepcional, ao artista, o Brian O'Dort, que é mais conhecido como o autor do Cubo Branco, mas que tem uma outra publicação muito interessante, que é o Atelier e o Cubo, a relação entre onde a arte é feita e onde a arte é exposta, ele vai dizer que, enfim, tudo isso é uma construção de longa data e faz parte disso uma mitologia do artista como uma criatura engajada no que seria esse negócio misterioso da criação. Onde esse ato criativo se torna um fetiche burguês, pelo qual o público reconhece o poder do trabalho de arte e, claro, também pode, esse reconhecimento também pode vir a subsumir certas potências subversivas. mas, enfim, isso é outra coisa. Essa mitologia é definida por como o artista... Ih, gente! Você está me ouvindo? Está tudo bem? Sim, está tudo bem com a... Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Ok, ok, beleza. Essa mitologia é definida por como o artista é percebido, como ele vive e que tipo de trabalho ele produz. E hoje a gente pode dizer que essa mitologia transformada na imagem do artista se dispõe de inúmeros dispositivos, Instagram, Facebook, etc., etc., e tal. Mas ele depende do contraste com o que seria... Enfim, no caso do texto do Odorch, a burguesia. Hoje em dia, não sei se é a classe média, classe média alta, se é a classe dos compradores. Teria que se aprofundar um pouco mais para analisar, mas existe essa oposição. Essa classe consiguida a sua imaginação ao artista e também ao espaço mágico onde ele produz a arte, ao ateliê e ao espaço onde essas coisas são expostas, aos espaços de arte. Mas é interessante lembrar... Enfim, daqui a pouco vou mostrar alguns exemplos. O Odorch vai dizer que são os próprios artistas que forjam esse lugar a partir especialmente do século XIX. E o Hans Aben aponta que até o século XVIII os artistas, em média, eram proporcionalmente muito mais bem pagos, muito melhor remunerados do que hoje. Claro, isso é na Europa, é um outro contexto. Mas eu acho interessante pensar não para defender o tipo de arte que era produzida na academia, mas a existência de guildas, organizações, etc., regulamentavam esse trabalho. O negócio é também tirar um pouco essa ideia de que sempre foi assim, sempre será assim. E, portanto, pensar que se os próprios artistas construíram isso, que talvez eles possam desconstruir ou repropor outras coisas. Agora, eu queria compartilhar com vocês algumas imagens que, enfim, fundam o argumento do Odorch. Eu vou começar com esse quadro do Delacroix, que é a esquina, a quina do estúdio, do ateliê. E aqui ele vai apontar como é um dos primeiros quadros, ou enfim, que funda essa ideia de um artista pobre, um lugar um pouco pauperizado, um lugar desorganizado, etc. Outra imagem que eu trago é do Marcos Ernst no seu ateliê, e aí é um exemplo dessa ideia do artista como um excêntrico, esse olhar meio malicioso, assombra e tal. Aqui eu vou passar para a Factory do Andy Warhol, onde um espaço de produção privado e específico como ateliê é tornado um espaço público e aderente ao sistema de produção. Mas a gente pode pensar, e isso é uma coisa que a Isabel Brock, que é uma altura muito importante nesse sentido do valor do trabalho de arte aponta, que ele, ao mesmo tempo, contrabandeia várias coisas para dentro desse espaço normativo que não seriam aceitas. Ele é um cara que aponta muita ideia de morte dentro da cultura de celebridade, dentro da cultura do espetáculo. Ele é um cara que vai incorporar várias identidades nos trabalhos que eram muito marginalizadas e continuam sendo. E aí, para terminar, eu só queria mostrar esse trabalho super emblemático da Linda Benglis, no qual, justamente fazendo já uma mega crítica essa ideia da imagem do artista, enfim, tem toda uma crítica feminista, etc., na qual ela vai se apropriar da própria imagem e vai usar um diudo para dizer que, na verdade, o que ela precisa é ser bem macho, né? Enfim, então, é um trabalho muito emblemático nesse sentido. Bom, mas, se as nossas trocas não são feitas muitas vezes com dinheiro, com capital financeiro, como que elas são feitas, né? O que opera muito no nosso sistema, não só para nós artistas, mas até o topo da cadeia, digamos, é o capital simbólico. Isso é um conceito do Pierre Bourget, que é um sociólogo francês, e capital simbólico é o prestígio que hábitos de consumo, ou, enfim, participações em coisas, no caso dos artistas, participação em exposições, em falas, em publicações, acarretariam. O capital simbólico, junto com o econômico, o cultural e o social, compõem a posição de um grupo ou de um indivíduo dentro de um campo. E posição, aqui, ele quer dizer posição de poder, né? De privilégio ou de falta de privilégio ou de falta de poder nesse campo. Então, a gente trabalha, né? Tudo sabemos, muito em troca de capital simbólico, né? Na promessa de que esse acúmulo vai garantir a longevidade da pesquisa, mais convites, lugares mais prestigiosos, e, no fundo, também visibilidade, e lugares que, no fundo, também garantam a subsistência a partir do próprio trabalho. Mas a palavra que eu acho importante aqui é a palavra promessa. Porque, enfim, um cachê alto ou baixo, ele pode pagar um ou muitos boletos ou todos os boletos, né? E o capital simbólico, ele é um lugar mais abstrato, e essa promessa pode não vir a se consumar, né? Até porque a gente sabe que tem artistas com um grande acúmulo de capital simbólico e que não se sustentam no seu trabalho. Artistas que fazem exposições em instituições super importantes do país e que, ainda assim, dependem de várias outras fontes de renda. Outra troca muito comum é o próprio processo do trabalho, né? De construção, de atuação, as conversas, o diálogo, a materialização, o espaço, o espaço, enfim, a possibilidade de trabalhar, né? A gente paga para poder trabalhar ou trabalhar de graça para que seja possível trabalhar. E o meu tesão na minha prática está nesse lugar, de fazer as exposições, do diálogo, do processo, de realizar os trabalhos, né? É só que o complicado disso é que, de novo, não paga boleto. As conversas incríveis não pagam boleto. As exposições, enfim, muitas vezes também não. Ainda que, provavelmente, uma exposição puxe a outra, ou essa é a esperança, né? Que isso pode estimular a materialização de novos trabalhos nesse sentido. E também, claro, no sentido do desenvolvimento interno da pesquisa, né? Na medida em que você expõe trabalhos, que a coisa está público, né? É assim que a gente vai criando nossos novos problemas. Então, enfim. Bom, agora, eu queria abrir um parênteses, porque recentemente eu fui muito criticada ao apontar como horizonte profissional a necessidade da longevidade da pesquisa, a institucionalização, a visibilidade. Foi numa entrevista da Select, que me perguntava se eu pagaria por uma residência artística. E eu não respondi se sim ou se não. Eu, inclusive, já paguei por residências, enfim. Mas eu respondi que era um problema. Porque, inevitavelmente, você impõe um crivo econômico para a participação, né? Em coisas que a gente sabe se tornaram importantes para a carreira de um artista, né? Eu tenho a impressão que, nesse caso, quando eu dei nome aos bois, isso foi confundido com uma aderência irrestrita ao sistema institucional ou mercadológico, né? Como se apontar que isso faz parte, né? Para além do processo interno, intelectual e artístico de uma residência, mas que elas fazem parte de um processo de visibilidade, é como se isso fosse um problema. Mas o problema em negar o horizonte concreto da profissão, diferente do horizonte intelectual e artístico da prática, é esquecer que é uma carreira com visibilidade e inserção que permite que o artista exerça a sua prática integralmente. Em outras palavras, quem não pode trabalhar de graça ou não pode pagar para trabalhar, vai ter que parar de fazer o seu trabalho, possivelmente. Ou vai ficar relegado sempre a condições muito precárias. Sobre as condições precárias, eu vou falar de novo um pouco mais para frente. Mas isso implica que, às vezes, você renegar o lugar da inserção também pode ser um lugar de privilégio econômico, ou seja, de quem pode continuar realizando o trabalho sem que ele seja remunerado. Enfim, então, classe no meio da arte opera de jeitos muito importantes e meio contraditórios até. Ele pode estar no artista com inserção rápida, no artista que pode investir numa inserção muito longeva, depois de 20, 30, 40 anos de carreira, ou no artista que, por um determinado tipo de capital, pode negar essa inserção. E lembrando, quando eu digo capital, não é só financeiro, pode ser social, pode ser por uma configuração de vida da pessoa que ela não precisa, ela pode se dedicar a essa prática sem ganhar dinheiro. Mas é um meio muito competitivo. E, enquanto a participação de programas e exposições exige não só o trabalho gratuito, mas com investimento financeiro constante, o crivo econômico continua sendo um dos maiores para a continuidade da atuação. Por exemplo, a importância do pivô agora ter se tornado gratuito é muito grande, porque é um espaço com um lastro grande, um espaço que carrega um capital simbólico muito grande, que consegue viabilizar projetos futuros para determinados artistas, enfim. E eu também imagino que isso tenha aumentado o número de inscrições, porque é gratuito agora, né? Bom, agora, voltando meio que à condição atual, né? E pensando que a maioria dos artistas tem seu orçamento derivado de outros trabalhos, dentro das instituições ou não, enfim, do campo da arte ou não. E muitos desses artistas enxergam essas atuações como parte do próprio trabalho, né? Muitos educadores, professores, enfim. Até pessoas que trabalham fora do campo, mas uma outra parcela não. E esse artista etc., né? Que é esse cara formulado um pouco pelo Basbal, um pouco não, formulado pelo Basbal, que diz de um artista que pode, por não habitar exclusivamente a posição de um produtor de objeto ou, enfim, exclusivamente a posição de um artista dentro do circuito, ele pode ter posições que tensionam o lugar do artista e ampliam ou reconfiguram os seus modos de atuação. habitando outros lugares no sistema e interferindo, portanto, nessa dinâmica toda, né? E eu acho que ela é uma possibilidade de atuação crítica, mas eu também acho que ela é uma fonte de autoexploração. E por quê? Bom, vou separar em duas partes, né? A primeira via de autoexploração é, porque afinal, muitos de nós trabalhamos em outros trabalhos que não são de arte, ou enfim, outros trabalhos que não são o nosso próprio trabalho artístico, para ter dinheiro para trabalharmos de graça ou investirmos no nosso trabalho para continuar trabalhando como artista, né? Então, é claro que muita gente acredita nisso como um lugar de liberdade mercadológica, né? Do trabalho, enfim, acho que é uma posição válida, mas isso também implica numa carreira B, né? Caso a sua carreira de artista seja só prioritária ou a sua atuação artística, mas ela tem que, essa carreira B tem que ser muito bem paga ou suficientemente bem paga e ocupe suficientemente poucas horas para que você tenha tempo disponível para realizar o seu trabalho artístico nas horas vagas e que sobe no orçamento do seu custo de vida para você investir no seu trabalho, seja em residência, em ateliê ou na, sei lá, compra tinta, material, enfim, tudo, né? Eu queria mostrar agora um trabalho da Joana Bastos, que é uma artista que me foi apresentada no contexto desses encontros organizados pela Marta e pela Ana Letícia, que eu acho muito interessante para pensar nisso. Chama a Electronic Reality Associates e ela se descreve como agente imobiliário, ou seja, ela trabalha como corretora imobiliária, intermediária de compra. Flora, você está aparecendo o seu chat aqui, aí não dá para ver. Ai, meu Deus, peraí. Pronto, obrigada. Desculpa, gente, sou meio ruim de tecnologia. Bom, nesse trabalho, ela traz o escritório da imobiliária para dentro do espaço da exposição, né? Ou seja, sobrepondo essas duas camadas, né? Essa é uma artista muito interessante que pensa muito a ideia de trabalho, né? Então, ela fica atendendo os clientes, essa é a performance, mas é também real, né? No caso dela. Bom, voltando aqui. Se a gente não está falando de, digamos, um hobby, de uma pessoa que não quer colocar seu trabalho a público, se a gente está falando de um artista ativo, né? Ou uma artista ativa, esse trabalho está conectado a outros profissionais, necessariamente, assim, em que você está dialogando, há espaços, sejam institucionais, espaços independentes, enfim. Portanto, de alguma maneira, está conectado a patrocinadores, está conectado a empresas, ou ele está conectado a galerias, ou colecionadores, investidores, enfim. Então, fica, assim, pensando dessa maneira, fica um pouco difícil ver espaços que estão exatamente fora, né? Dá para a gente pensar espaços às margens, ou marginalizados, que muitas vezes são auto-marginalizados, por escolha, sem dúvida, mas que, no fundo, estão conectados, só que com um lastro mais distante do centro de capital desse meio, né? A segunda via, desculpa, voltando com isso, eu só queria dizer que o trabalho gratuito que a gente performa está ligado a lugares que tem capital, mais ou menos distantes, ele está conectado, de alguma maneira, a esse capital, o que, portanto, pode significar que a gente está gerando lucro em outro lugar, né? Esse lucro não é para a gente, esse lucro está indo para outro lugar. Essa, a segunda via de auto-exploração que eu queria colocar, ligada a essa ampliação do campo de atuação do artista, que não é só necessariamente em assumir posições de outros agentes dentro do meio, mas é a consciência dentro do próprio trabalho de que a apropriação das estruturas institucionais e de mediação do qual o trabalho faz parte, né? E que pressupõe uma postura menos domesticada, ou seja, você ter consciência de que você pode recusar ou aderir diferentes demandas de discurso curatorial, diferentes demandas de players financeiros que estão envolvidos, enfim, e isso não se resume ao trabalho da crítica institucional, isso, nessa consciência, está em todo tipo de trabalho, seja ele uma pintura, objeto de instalação, enfim, não importa. O artista é responsável por isso tudo, ou seja, pela fatura do trabalho, pela maneira como o trabalho é apresentado, pela circulação do trabalho, e circulação assim, desde as exposições que o trabalho está, até o que você bota no Instagram, até o táxi que você paga para levar o trabalho para a exposição, muitas vezes. o artista é responsável pelo discurso do trabalho, pela divulgação do trabalho, pelos meios de produção, os materiais efetivos, e é responsável pela cadeia inteira, inclusive pela circulação de si mesmo nos espaços necessários, físicos, vernissagens, ou virtuais, enfim, pela internet, post, a imagem, a venda de um estudo de vida, etc. Então, eu queria citar uma ideia do Pedro França num texto intitulado O Artista como Produtor de Si, que está numa publicação do Longituds, organizado pela Mariana Fernandes, que não é a ideia de produtor no sentido só de se responsabilizar pelas decisões da prática, mas ele é gerente da própria carreira. Então, eu não estou querendo dizer que isso é ruim, porque eu quero defender qualquer tipo de ingenuidade, eu acho que tudo isso é absolutamente necessário, essa responsabilização, como uma possibilidade de você negociar a sua posição, ou resistência, enfim. Mas o problema é profundo, porque ela corrobora com essa promessa de autonomia, uma potência muito grande, que também parece ser um pouco o modelo do trabalhador neoliberal. Se a gente está pensando o neoliberalismo como uma ordem social na qual quase todas as relações sociais e aspectos de vida são regulados por mecanismos de mercado, e isso é uma definição da Isabel Brown num texto sobre Warhol, enfim, parte desse discurso neoliberal é o empreendedorismo individual. E se você não está sendo remunerado ou bem remunerado, adequadamente remunerado, é provavelmente porque você não ama o bastante seu trabalho, não se sacrifica pelo seu trabalho, não está disposto a fazer concessões certas ou suficientes. E a falta de diálogo entre os artistas nesse meio de produção, que é totalmente, não totalmente, é claro, a gente tem outras experiências, mas que é, em grande maioria, individualizado, atomizado, contribui muito para isso, para esses problemas serem ignorados e pelo reforço de privilégios, portanto. Então, seja pela vergonha, pelo tabu, porque isso traz uma ideia mesquinha ou ingênua, porque é absurdo pensar que a gente quer receber dinheiro em troca de força de trabalho. Bom, gente, eu sei que está um pouco longo, alguém tem alguma pergunta, alguma intervenção? Eu acho que a gente pode organizar, assim, quem tiver pergunta durante a exposição pode escrever aqui no chat ou manter a mão levantada por um recurso que tem na aba participantes e aí a gente vai vendo por ordem de uma vez que a gente pode falar no final, acho melhor. Tá bom. Flória, respondendo a sua pergunta, de fato, desde que a residência do Pivô se tornou gratuita, que foi a partir desse ano, esse ciclo de residência virtual, esses artistas não tiveram que pagar, o espaço físico do ateliê, até agora, nesse ambiente mais virtual, isso parece até, faz mais sentido, mas assim, era uma decisão anterior ao fato da residência ter migrado aqui para o espaço, para o ambiente virtual, ou melhor, o ambiente digital. 350 inscritos a gente teve nesse ciclo, que eu acredito que tenha sido o maior número de inscritos. Sim, sim. É, enfim, acho que isso demonstra a importância disso, né? assim. Com certeza, com certeza. Bom, voltando àquela produção de valor que eu estava dizendo, que se a gente está, se a gente está produzindo capital com trabalho gratuito, e esse trabalho está indo para outro lugar, deixa eu ver só aqui, o chat apareceu, desculpa, gente. bom, se a produção de valor está indo para, ah, isso é uma pergunta para a Pivô, Léo, depois se você quiser responder, a Isabel Grau vai defender num texto que é o valor da mercadoria artística, o value of the art commodity, que o que compõe o valor do trabalho de arte, assim como todas as outras mercadorias, não é só o trabalho material, mas justamente, e talvez nas artes isso tenha um papel extraordinário, as interações sociais, a comunicação, as relações de afeição, o trabalho imaterial. Enfim, e isso, todos os dispositivos que a gente tem hoje parecem reforçar muito esse lugar, não só nas artes, como em todos os outros campos, da auto-exploração da imagem, das relações, e os tags que você coloca, e quem você reposta, e tudo. Evidente que isso não é exclusivo do campo artístico, isso faz parte de toda essa nova economia, mas no campo das artes talvez isso já fosse estruturante do campo há mais tempo, e ao mesmo tempo talvez o próprio campo seja responsável por promover essa expansão do conceito de trabalho. O trabalhador da arte como o exemplo desse cara que promove uma imagem de autonomia, autossuficiência, que faz por amor, que faz por convicção, enfim, o ponto de lança desse modelo neoliberal. Agora, quando eu falei no começo da fala sobre essa circunstância de você estar sempre trabalhando de maneira muito precarizada, enfim, eu sei que é difícil discutir tudo isso nesse momento muito palperizado do país em relação aos recursos destinados a cultura e a arte e a pesquisa e tudo isso que a gente está vivendo. Eu não quero aqui chutar cachorro morto e eu acho que é importante destacar a vitalidade das experiências que a gente está vendo que em 2019 a gente viu muita coisa especialmente em São Paulo eu pude acompanhar e participar de várias dessas coisas em espaços que não são instituições ou são espaços que não são diretamente ligados ao mercado exposições de final de semana enfim que só são possíveis porque tanto os artistas e daí também os gestores produtores curadores enfim estão trabalhando de graça como é o caso do próprio A área que faz o projeto sem financiamento por hora mas a precarização do trabalho me preocupa porque se ela vira da ordem das decisões da realização de um objeto enfim do trabalho artístico as concessões que esse artista tem que fazer no trabalho para continuar expondo são graves para a própria produção passam a ser graves o artista enfim por isso que justamente muitas vezes ele vai também deixar de fazer o trabalho e inclusive várias vezes o artista se endivida em prol do trabalho isso é uma situação muito muito comum e aí eu queria mostrar aqui mais um trabalho que é o trabalho que o Rafael RG mostrou opa mostrou no prêmio Foco Bradesco esse trabalho aqui vocês podem ver uma carta do Serasa que ele tinha uma dívida com o próprio Bradesco feita por ter financiado um trabalho numa outra instituição o trabalho tem várias camadas eu acho que o Rafael está aqui talvez se quiser depois contar um pouco mais mas enfim de novo um trabalho que está aí expondo essas condições materiais e a dificuldade dessas condições materiais o trabalho parece que dá a volta inteira porque aí expõe no próprio prêmio do Bradesco essa dívida bom voltando aqui então enquanto esses recursos forem centralizados tão centralizados como são no Brasil porque tem capital mesmo com todas as crises financeiras tem capital nas áreas os artistas que podem ter continuidade nas suas pesquisas ficam muito limitados e isso significa que o meio vira um lugar com cada vez menos experimentação o Brasil tem um capital muito grande etc mas aí claro poderia entrar um outro argumento que é que os artistas devem trabalhar sob condições precárias e enfim em prol de tudo mas que em grandes momentos de precarização econômica ou de problemas políticos a gente teve grandes artistas e grandes obras sendo realizadas e embora isso possa ser verdade é também um discurso que instrumentaliza a pobreza do artista ou sufoca quem ainda não está num lugar de segurança financeira gente que já está já tem uma carreira de alguns anos mas que ainda não chegou num patamar de institucionalização ou financiarização do trabalho então você continua relegando a poucos o espaço de visibilidade e realização do trabalho e se todas as instâncias do sistema estão interligadas como eu procurei falar na relação do artista com espaços e agentes tem os que lucram com o nosso trabalho gratuito material e imaterial a participação em exposição ou eventos ou na forma de trabalhos expostos com ou a nossa presença mesmo enquanto público enquanto está lá na vernissagem conversando debatendo olhando enfim isso agrega capital simbólico ou capital social a esses lugares esses espaços isso pode vir a gerar capital financeiro mas também em determinadas camadas dessa cadeia o capital simbólico o prestígio é o que mais importa porque realmente enfim é um dinheiro muito abundante a Andrea Fraser de novo eu volto para ela num texto chamado como prover um serviço artístico traduzido para o português pela Luisa Crossman fala de um princípio contraditório se tem uma autonomia no nosso trabalho e respondendo as nossas demandas os nossos interesses a lógica interna da arte ela só é possível através da dependência a dependência a condição para a nossa autonomia então o que ela vai colocar é que se estamos sempre servindo o que pode haver de liberdade artística é determinar a quem e como servimos porque a nossa mera participação no mundo do trabalho gera mais-valia e contribui para o lucro que está em outro lugar bom eu vou só finalizar com um último trabalho que é um trabalho da Carla Zacanini também realizado numa feira dessa vez realizado na ESP Arte em 2013 no contexto de exposições do laboratório curatorial e nesse trabalho à esquerda vocês podem ver tem um pôster que foi uma divulgação da ESP Arte do ano anterior no qual você tinha a lista de todas as bienais a partir da bienal da última bienal que tinha sido realizada a relação dos artistas e a relação desses artistas com as galerias que participam na ESP Arte mostrando como tudo enfim é interligado e a gente pode ter uma perspectiva nociva mas também tem uma perspectiva de visibilidade interação institucional e mercadológica que no Brasil é muito colado e aí ela pegou esse pôster e pregou na parede com os pregos de ouro do Cildo Meirelles o que a própria artista fala desse trabalho é que enfim o ouro condensa toda de uma maneira muito potente as relações econômicas que tem no jogo mas que tem algo do trabalho que diz sabemos que existe um poder econômico sabemos que tem todas essas condições mas por cima de tudo talvez ainda tem arte então é isso gente enfim obrigada por ouvirem desculpa pelos problemas tecnológicos e enfim é uma discussão que está super em aberto e para pensar como como enfim como mudar ou como né elaborar tudo isso assim que faz parte do nosso cotidiano é Flora pode falar Oi pode falar fala não eu ia passar as perguntas mas acho que você pode falar eu ia agradecer Flora a sua fala obrigado acho que a questão é isso é uma precarização uma condição de precarização geral do trabalho né que a gente vem vendo em função desse modelo neoliberal e e aí claro o artista em virtude desse desse lugar de tanto capital simbólico né esse esse ideário romântico sobre o artista pobre né as questões ficam e acho que a gente não pode deixar de levar em conta também assim que a classe artística no geral já é uma classe privilegiada né sim sim assim talvez tenha a ver também com a política de sei lá políticas públicas de inclusão de né de anos de antigamente né que fizeram toda uma geração de artista também ter acesso a nível né a educação formal educação acadêmica né Marcelo você quer conduzir as perguntas é só pra complementar Léo acho que você tem total razão assim a classe artística já é uma classe muito privilegiada e a gente né isso mudou recentemente acho que não à toa é por isso que agora surgem essas problemáticas dentro do campo né sim em outros lugares elas já existem enfim outros grandes centros de produção artística Roberta você é a primeira que eu vou dar a mão pode começar Roberta ai cadê Roberta tá você pode falar tá com o áudio ligado Oi tá me ouvindo? sim Oi boa tarde tudo bom? tudo bom adorei a palestra eu fiquei com uma dúvida porque como o áudio tem eco eu não consegui entender direito a ideia da Andrea Fraser sobre a lógica da arte da liberdade artística se poderia comentar claro o que ela coloca é que esse espaço de autonomia que a gente tem dentro das nossas próprias produções ele só é possível porque ele tem uma relação de dependência com outros lugares então por isso é uma espécie de posição contraditória e que a liberdade nesse lugar estaria em negociar como de que forma você participa disso como daí tanto em termos acho que trabalhistas mas dos próprios trabalhos respondido Roberta Roberta o artista e da questão do valor oi oi o valor gerado pelo trabalho do artista é isso? oi desculpa não entendi acho que faltou o comecinho da pergunta Roberta seria a questão do valor gerado pelo trabalho do artista e do fato dele não conseguir divulgar o trabalho dele como assim? em que sentido está perguntando isso. Então, é porque fica falhando o vídeo. Então, aí a Andréia Freire, ela fala sobre a contradição, é isso? Isso, isso. Pode repetir, por favor? Falhou de novo. Não, claro, a questão é que, justamente, ela vai apontar esse lugar contraditório, que a autonomia depende da dependência, então, a autonomia interna dos trabalhos da nossa profissão dependem de outras estruturas para poderem serem autônomas e, por isso, é uma posição dupla. Esse lugar da liberdade, eu acho que de como a gente, onde que a gente vai operar, como a gente vai operar, como a gente vai negociar, isso está em todas as esferas, eu acho. Acho que a gente pode pensar desde a divulgação até a realização que instituições você faz, com que dinheiro você faz o seu trabalho, para quem você está fazendo. Enfim, acho que todas essas instâncias são negociáveis, né? É o que ela coloca que são negociáveis como liberdade dentro do nosso campo. Ah, entendi. Agora sim. Ficou claro. Muito obrigada. Imagina. Tem uma pergunta aqui no chat da Nath Canto. Ela pergunta, será que no contexto do coronavírus, que é uma esperança de mudar ou quebrar um pouco o neoliberalismo, é possível também modificar as relações de trabalho para melhorar a vida dos artistas? Existe esperança? Cara, é a grande pergunta de todos nós. Acho que o corona, enfim, trouxe para uma parcela das pessoas esse lugar. Eu acho que pelo menos é um lugar fértil para discutir tudo isso, né? E que eu acho que demonstra muito claramente as cisões de classe dentro do sistema. Quem está tranquilo em casa, quem não está, quem, enfim. Eu acho que pelo menos, enfim, é que eu não sei daí falar que a gente está com o tempo livre seria uma afirmação muito genérica, né? Mas aproveitar para discutir, eu acho que sim. Eu acho que é como todo mundo está apontando, né? Porque, enfim, é isso. Tem muitos artistas que com certeza vão penar muito mais que outros dentro dessa condição, né? É uma explicação de tudo isso. Flora, mas eu acho também que a gente tem que levar em consideração não apenas o artista, mas também a questão institucional, né? O impacto nas instituições de arte que essa quarentena, assim, como em vários outros setores, né? Da vida social. Mas isso eu acho que é algo que a gente vai ver adiante, né? Vai. Mas eu acho que, Léo, até pensando nesse sentido do impacto que eu não consigo mensurar, tenho certeza que vai ser imenso, tipo, cancelamento da SP Arte, que é onde muitas galerias fecham a conta do ano e, portanto, artistas também, cancelamentos de exposições, mas talvez fique mais explícito, né? Quais agentes estão bem e quais não, né? Será que daí isso vai fazer também esses lugares explorarem mais ainda os artistas? sabem? Tipo, ah, desculpa, tá todo mundo sem dinheiro, eu tô aqui com meu salário, tô aqui com meu lucro, mas vocês vão continuar trabalhando de graça porque a gente tá fudido, né? Então, enfim. Mas, total, a gente não sabe o que vai ser do nosso meio agora. Agora, passo a pergunta pra Mari Leme, que tá com a mesa em casa. Oi, Mari. Oi, Mari. É o seguinte, eu queria, além dessa contradição que a Fraser discute, me parece que tem uma outra contradição no mundo da arte muito aguda, muito premente, é o seguinte, eu queria saber o que você pensa sobre essa contradição entre, de um lado, esse capital financeiro no mundo das artes que coexiste com a exploração dos artistas, que você comentou muito bem, só que, ao mesmo tempo, existe um interesse em praticamente todo o meio artístico, reiteradamente, em exposições, em falas, em trabalhos, sobre os próprios temas sociais, que me parece também uma grande contradição. A gente vive discutindo, problematizando os sistemas sociais, falando de racismo, falando de LGBTfobia, falando de sistemas ditatoriais, autoritários, enfim, eu acho que é um dos meios em que mais se discute esse tipo de tema e me parece muito contraditório a convivência, não é? Sim, Mário, eu acho que você tem total razão, acho que a sua colocação é de um lugar bem espinhoso, bem complicado mesmo, e eu acho que é quase como se, assim, pegando a Andréia como um fio condutor, é quase uma abnegação da estrutura do trabalho, a estrutura social, a estrutura econômica, para poder dar autonomia ao produto do trabalho, produto, eu estou falando no sentido amplo da produção artística, de novo, quase como se você precisasse abdicar disso para poder trabalhar isso. Mas eu acho super contraditório, acho, enfim, até porque a gente sabe que muitos desses, muitos artistas que, inclusive, trabalham esse tipo de coisa, por vezes, tem posturas que não são éticas, inclusive, trabalhistas, então, tipo, né, de, enfim, pagarem mal os serviços que pedem, coisas assim. Então, é para dizer, eu acho que esse lugar da produção política, né, produção mais ligada, especialmente, questões sociais e políticas, ela não está isenta desse problema estrutural mesmo. tem uma pergunta da Camila, respondido, Mari? Super, obrigada. A Camila mandou uma pergunta aqui no chat, existe um espaço sondável de relação, contaminação, hibridismo da criação artística com o trabalho que o artista realiza, entre aspas, por fora? Vejo muitas galerias no Rio com dificuldade de anexar ao currículo do artista as criações que faz fora, no meio da arte, mesmo quando são criativos. Sim, eu acho que como a gente falou, tem o artista etc que incorpora tudo isso, tanto trabalhos no meio como fora do meio, a gente pode pensar, sei lá, num Rafael Escobar que, enfim, incorpora totalmente a atividade dele dentro do meio, como militante, como, enfim, ou também artistas como o próprio Basbaum que, por se colocar como intelectual, etc, interfere de outras maneiras para além do próprio trabalho. Mas, essa dificuldade de anexação talvez ainda venha desse lugar de querer manter as esferas separadas, né, do artista, parte dessa mitificação é esse ser mágico que vive de fazer arte. Isso é necessário para o mercado, né, que ele seja vendido como a possibilidade de um cara que vive, como fala o Brian O'Dorty, do negócio misterioso da criação. Eu interpretaria um pouco dessa maneira, assim, mas, enfim, acho que tem vários casos, né, eu não tô querendo achatar, só sistematizar um pouco algumas coisas. Mariana Paraíso, agora. Mariana, pode falar. Alô? Oi. Oi. Obrigada pela fala, obrigada pela chance de perguntar, tudo bem? Não, é porque eu tava me perguntando, na verdade, sobre esse contexto das residências, porque eu acho que eu lembro de ter visto alguma coisa sobre a possibilidade de se inscrever pra participar da residência da Pivô, mas o residir em si foi uma questão, né, eu acho que eu não cheguei a dar uma olhada no edital, mas eu sei que não tem espaço pra morar, né, anexo o espaço do ateliê e eu acho que muitas vezes, toda vez que eu me encontro nessa discussão toda sobre o fazer de arte e a dependência financeira, acabo indo muito pra um questionamento acerca de propriedade mesmo e ocupação de espaços, acho que a própria criação de ateliês ou de centros de arte muitas vezes vai depender da disponibilidade de espaços e em cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, a questão da bolha imobiliária vai aparecer bizarramente, mas enfim, eu acho que essas coisas sempre vão estar muito interligadas, né, e aí quando eu pensei sobre isso eu até lembrei da situação do capacete, né, que é uma residência que vai integrar todas essas coisas, vai integrar a própria, acho que a própria subsistência, assim, dos residentes na criação do cardápio, no fornecimento de comida e na mercantilização de comida nos eventos pra gerar um caixa também pros artistas residentes, eu acho que nesse sentido o capacete, ele tem uma experiência em integrar todas essas para ser observado. tá me ouvindo direito? Um pequeno corte no finalzinho. Ah, sim, eu falei sobre a experiência do capacete como uma boa referência, assim, pra observar todas essas questões. Agora, é claro que essa experiência só foi possível também com provável, não tenho dados, mais prováveis recursos financeiros do próprio organizador do capacete, que é mais ou menos sabido que ele possui, na verdade, vários dos terrenos, dos territórios ao redor do próprio espaço, enfim, só é possível exatamente por essa capacidade, por esse recurso, né? e ultimamente durante essa crise do coronavírus, eu não sei se vocês conhecem um site, na verdade, um grupo que é se chama Crime Inc. É uma... Eu conheci através do do Rodrigo Torres, é Rodrigo Torres? É um artista que esteve na Bivô, inclusive. Gustavo Torres. Gustavo Torres, eu sempre troco o Rodrigo Torres de Gustavo Torres, enfim, desculpa, perdão. Mas, enfim, é um grupo anarquista e eles escreveram coisas relacionadas a esse momento de isolamento social e muitos também relacionados à greve de aluguel e coisas do tipo e eu acho que esse tipo de frente ainda não está organizada no Brasil, né? Não tem... Crime Inc. Deixa eu escrever aqui. Eu não sei, eu acho que... É, Inc, sei lá, não sei como é que escreve. Mas, enfim, eu acho que, claro, que as duas coisas não precisam se relacionar sempre, ainda mais que a gente tem um campo de tantas contradições, né? Que a gente vai discutir certos assuntos, não vai tomar certas ações e todas essas coisas muitas vezes são questionamentos, mas eu acho que a própria ideia de residência, ela sempre vai... Para quem não reside na cidade, né? do espaço, ela vai se tornar um ponto importante, né? Nessa... Nessa... Enfim, nessa abertura, nessa democratização. Enfim, só queria apontar essa questão mesmo e... É só isso. Obrigado. Bom, talvez esse modelo aqui de... Esse experimento em residência seja algo que possa caminhar para esse lado de uma acessibilidade maior, né? Assim... Eu só estou pensando o que você acha, Marcelo. De caminhar para onde, não? Não, é isso que... Eu esqueci o nome da Mariana. Mariana. Isso, isso que a Mariana falou, né? Assim, obviamente o Pivô gostaria de pagar a FII para todos os artistas, de poder pagar, assim, não só fazer a residência de forma gratuita, mas também dar moradia ou hospedagem, para o artista durante o período da residência, mas isso envolve muitas formas, né? Envolve uma dificuldade em captação de recursos, ainda mais nesse momento. Então, talvez esse modelo que a gente está aqui tateando, experimentando de uma residência online possa ser algo que caminha mais para esse lado, de uma acessibilidade, né? De uma... É, de um recurso nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente teve os casos dos artistas que... Quando a gente decidiu o que seria digital, a residência, a gente fez a pergunta para todos, os selecionados que já estavam no Brasil, tinha três estrangeiros nesse momento e a gente fez o convite para todos continuarem a residência online. Os três voltaram para os respectivos países, mas eles poderiam ter continuado fazendo a residência de lá. Seria uma... Uma única oportunidade, né? De estar em dois lugares ao mesmo tempo. E agora, no atual formato, a gente tem outros residentes. Por exemplo, o Pedro está no Rio e os encontros, eles independem da questão física. Então, nesse sentido, tem um ganho também. E assim como a gente pode convidar para esse tipo de palestra interlocutores que estão em qualquer lugar no mundo. Então, nesse sentido, é favorável, né? Uma residência virtual, em termos de discussão que você pode ser feito aí, né? Eu prometo. Só em relação ao que a Mariana citou, né? Enfim, de propostas anarquistas ou autonomistas na circunstância em que a gente está, mas que também tem grupos que fazem uma atuação ampliada nesse sentido, a minha fala parte de um lugar conservador em relação ao trabalho, né? Ela positiva o lugar do trabalho. Acho que tem um lugar que é... Enfim, e é claro que diante dessa perspectiva, daí isso pode ser completamente reconfigurado, né? Inclusive, é por isso que muitos artistas são contra a ideia de uma estrutura, sei lá, sindical, coisas assim, né? Mas, enfim, só para dizer, sim, tem também outras maneiras total de pensar contra o trabalho, greve humana, enfim, não só de aluguéis, mas achei legal essa colocação. Próxima pergunta, Ana Matheus. Oi, Ana. Ana, pode falar. Vocês me ouvem? Sim. Ótimo, é porque eu estou pelo comentador. Primeiro, eu agradeço a Flora, que é amiga deles que cheguei de São Paulo, e foi ótimo ouvir de uma forma provocativa, enfim, em relação à ideia de precarização e também à ideia de trabalho invisível, eu diria. Mas eu deixei aqui uma pergunta e eu vou fazê-la por voz, que é, eu gostaria que você comentasse um pouco um pouco mais sobre essas interferências de um trabalho, que é sobre a produção de si enquanto uma figura que é artista, ao mesmo tempo que isso propõe uma certa positividade, que é uma tomada ética que pode haver, como dizer, uma disrupção do binarismo entre o que é ser um artista de uma forma estereotipada ou não, e ao mesmo tempo que isso é uma produção neoliberal do simbólico e do subjetivo, também ao mesmo tempo, por exemplo, quando temos alguns amigos que não cessam de postar fotos dos seus trabalhos no Instagram, ao mesmo tempo que isso é uma autopromoção, também é um trabalho para uma empresa no Instagram, por exemplo. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco dessa sensação constante da angústia e da ansiedade nesse contexto da virtualização das relações virtuais e da supra necessidade do expor como o único campo de visibilidade possível, uma vez que falo de uma perspectiva trans deste gênero e a visibilidade ela vem sendo uma forma sistemática de invisibilizar conceitos tão claros como a dignidade, por exemplo. Eu acho que essa antroposição da visibilidade e da dignidade eu acho que ela ilustra um pouco o que eu gostaria que você comentasse, mas a partir dessas duas sensações que eu chamo de sensações sociais, que é a angústia e a ansiedade. Tá. Bom, acho que você colocou bastante coisa focando nessa última parte acho que de angústia a ansiedade um pouco como essas ferramentas, esses dispositivos eles no fundo promovem um campo que exacerba coisas no campo artístico que já estavam aí, né? A necessidade de autopromoção, a necessidade de se vender porque não é vender o trabalho, é se vender, né? A imagem do artista. e eu acho que tem uma coisa muito difícil porque a gente vê uma aderência muito grande a esse lugar, né? E que se por um lado ele fala de visibilidade, como você disse, para alguns de empoderamento, enfim, acho que tem várias coisas em jogo, ele é também super neoliberal. eu acho que tem uma coisa assim, é mais um lugar para cada um negociar o que topa e o que não topa, se vai dar dinheiro para o Instagram, se não vai, o quanto vai dar, o quanto hoje em dia um artista não tem Instagram pode ser desastroso, pode ser, pode invisibilizar muito o trabalho, não invisibilizar o trabalho, né? Mas se outros tantos estão visíveis, por exemplo, já me cobraram que eu posto pouco, que eu não coloco o hashtag, então, que não conseguem pesquisar meu trabalho porque eu não coloco as hashtags certas no Instagram, isso, assim, eu fui formada numa época pré isso, então, eu sou até meio careta, para mim, a conversa vem de um e-mail, quero ir no seu ateliê, quero ver seu portfólio, sei lá, né? Mas todos esses instrumentos estão aí, e de fato, acho que eles provocam ansiedade em quem se incomoda, em quem não quer aderir totalmente, porque você, né? Você coloca ali um parâmetro de, mais um parâmetro de onde você está sendo insuficiente na sua carreira de artista, né? Mas, por outro lado, é isso, né? Acho que é totalmente neoliberal mesmo, então, essa negociação, agora, também, não sei o quanto dá para estar totalmente fora disso. Conheço artistas que estão fora, mas é louco, porque daí são os artistas, muitos deles já são artistas que estão numa posição de poder dentro do meio, que eles não precisam, a despeito deles postarem ou não, etc., isso não vai interferir necessariamente na carreira deles. Eu não sei se eu respondi, Ana. Flor, Ana, a Camila comentou aqui no chat, isso, há 40 minutos atrás, é um comentário que eu acho que tem a ver com o que a Ana levantou, só que parece observar de uma outra perspectiva, assim, com um ponto de vista um pouco distinto. Eu vejo que aqui no Brasil, diz a Camila, embora muitos artistas tenham utilizado as redes sociais como uma forma de capitalizar para si a visibilidade de sua obra, mas mesmo que o perfil tenha muitos seguidores, o sucesso, entre aspas, não costuma ser consumado a partir das empreitadas realizadas por ali, e se mantém a partir da exposição em lugares reconhecidos, de novo aspas, e ser analisado por críticos renomados, novamente aspas, em mídias ainda bem tradicionais. Esse é o comentário da Camila. É, eu acho que sim, não é um Instagram que vai desconstruir um sistema que está aí há 200 anos se forjando, ele não vai conseguir derrubar tudo isso, mas, querendo ou não, ele coloca lugares de visibilidade, e não só lugares de visibilidade, mas lugares nos quais você demonstra com quais artistas você está conectado, com quais artistas você sai, de que turma você faz parte, isso tudo gera capital, capital social, enfim, então, tipo, ainda que, claro, empreitadas não vão ser totalmente bem sucedidas nesse sentido, e também, vamos lembrar que tem artistas usando o Instagram com trabalhos que são para Instagram, e várias dessas, vários desses trabalhos têm superpotências, mas não vai desconstruir tudo, porque, enfim, tem uma coisa de qualquer campo e isso é uma necessidade de auto-reprodução e de auto-manutenção, né, então também existem as forças institucionais, ou, enfim, as forças de classe, as forças de poder que estão em jogo, que são muito fortes, muito operantes, têm muito capital, e não é fácil desestruturar isso, né, acho que é um pouco isso, assim. podemos passar para a próxima, Rodrigo. Oi, Florinha. Oi. Ai, caramba, gente. Não precisa me ver, tudo bem. Eu fiquei me perguntando, no estudo que você falou, e comparando um pouco com a minha ideia do que seriam os outros setores de arte, assim, teatro, cinema, música, etc. perguntando se não tem uma coisa inerente ao artista, como a gente vê hoje, na maioria dos casos, de ser um trabalho individual. Então, de você ser o seu próprio empregador e seu próprio empregado, então, se você não se cobra, você não faz suas coisas, etc. Isso não seria diferente de outras áreas. Enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do trabalho de artista talvez ser algo, na maior parte das vezes, individual. Então, se você com o seu trabalho é a sua cara, você é quem negocia, você é quem entrega o produto, você é quem vende também o seu trabalho, então, você não tem uma equipe, você não tem um time, necessariamente, tal como teatro, cinema, ou muitas vezes a música. Claro, é um trabalho individualizado, né? E eu acho que essa estrutura que você coloca, ela é parte integrante da constituição de valor do que é um trabalho de arte. O fato de ser um indivíduo, isso ainda carrega mesmo que a gente tenha várias discussões sobre a ideia de autoria, carrega ainda um pouco essa mitificação, né? Daquele indivíduo misterioso que consegue criar aquelas coisas. E isso é necessário para a continuidade do sistema como ele é posto. Agora, eu acho que as consequências, não só disso, mas da total desmobilização da classe, porque, veja, a gente poderia estar mobilizado de outras maneiras, mesmo que os trabalhos, não sei se poderia, talvez não, mas, enfim, a gente poderia tentar se mobilizar de outras maneiras, mesmo que os trabalhos não sejam coletivos, como é o teatro ou o cinema, porque a classe artística é a que menos negocia com os poderes públicos. Enfim, é visível, assim, a classe do teatro, da dança, quando, tipo, vai ter algum corte, está todo mundo lá. os artistas não ficam sabendo, a gente nem sabe quando foi direito anunciado o corte até sair na imprensa, né, que daí já é outra, enfim, então, eu acho que, claro, esse trabalho atomizado contribui, mas eu não acho que é necessariamente só porque eu trabalho, né, cada um, ou, enfim, tem coletivos também, etc., tem seu trabalho individual que necessariamente não dá pra se mobilizar nesse sentido. Posso passar pra próxima? Rodrigo? Pode sim, obrigado. Walter? Walter é um dos residentes também, desse ciclo. Boa tarde. Oi. Minha pergunta vai um pouco no sentido de comparar alguns contextos diferentes e também diferenciar um pouco as relações, os tipos de capital no contexto que eu sou mais familiar que é na Alemanha, me assusta muito que empresas muito fortes e muito, uma atuação muito predatória como, por exemplo, a Bayer ou a RWE, que é uma empresa de energia mais poluidora de gases e efeito estufa na Europa, eles têm programas pra artistas em que eles mesmos financiam residências, exposições, e muitos artistas que têm uma produção crítica participam, assim, acabam, nesses casos, deixando um pouco de lado e acabam operando no whitewashing dessas empresas. Eu sempre ficava me perguntando na Alemanha por que que não tem problema em trabalhar com essas empresas, né? Poucas pessoas que eu conheci nesse contexto se questionaram. Minha pergunta vai um pouco no sistema, no caso brasileiro, que eu não tenho tanta familiaridade porque minha atuação artística ocorreu mais desde que eu me mudei pro exterior. Aqui eu vejo que os bancos privados são muito fortes, né? Todo, cada banco tem a sua instituição cultural e eu não sei se existe um discurso crítico a respeito deles. eu lembro que eu fui assistente de alguns artistas na Bienal de São Paulo de 2014 e lá ocorreu uma politização muito forte quanto ao patrocínio do consulado de Israel, né? E naquele caso rolou umas assembleias e alguns artistas colocavam, tá, a gente tá propondo um boicote até que se retire o apoio de Israel, mas tinha todos os outros logos, bancos privados, bancos públicos, Rede Globo que na época não pareceram tão... Eu não tô tentando ser relativista, eu só tô querendo entender como em cada contexto qual capital pode ser legítimo, qual capital eu estou legitimando com a minha prática e como eles mudam nos contextos. Eu queria saber dos contextos que você é mais familiar, assim, como que você vê essa diferenciação? Olha, é super complicado. Eu posso falar pra você, por exemplo, no Brasil a gente teve a presença da Red Bull durante muitos anos e que foi muito importante pra carreira de vários artistas e aí, digo, no sentido de visibilidade, mas também no sentido de... Quando eu fiz, já não tinha mais as bolsas, mas durante vários anos eles tinham bolsas. Então, vários artistas que fizeram foi a primeira vez que eles puderam só fazer o próprio trabalho com a bolsa com a bolsa da Red Bull. Não dá pra dizer que a Red Bull, sendo uma empresa, é um pouco difícil de ficar que ela faz o bem, né? E é claro que ela precisa também dessas ações como marketing pra agregar capital cultural, capital simbólico, né? Agora que a arte não está mais tão em voga, eles cancelaram tudo e tal, fizeram até várias residências que não tinha nem grana pra trabalho, nem nada, etc. Mas agora eles estão, pelo que eu entendi, investindo mais numa coisa maker e etc. Ciências, sei lá, coisas assim, tecnologia que estão mais na moda, né? Então, assim, é super difícil e eu acho que é esse o lugar da negociação que a gente tem que ter. No caso, quando eu escolhi fazer, foi por conta de um projeto que eu queria usar a estrutura específica arquitetônica do prédio da Red Bull pra fazer. Isso não exime o fato de que eu gerei capital pra Red Bull, com certeza. Mas, naquele momento, pelo menos, foi viabilizado uma parte do orçamento, do trabalho, enfim, mas é super complicado. Essa coisa, também, que você citou da Bienal, né? Foi uma coisa que, se eu não me engano, eu não sei se alguém que trabalhou mais próximo pode contar aqui, mas foi severamente punida, porque, tradicionalmente, os curadores de uma Bienal São Paulo são os curadores da Bienal de Veneza seguinte, né? Se eu não me engano, é um pouco esse acordo. Eu posso estar enganada, mas de alguma, enfim, dessas grandes, mas acho que é de Veneza. E aí, naquele caso, os curadores não, isso foi cortado, né? Então, são instrumentos, também, de você conter esse tipo de mudança, né? No caso, foi tipo uma punição, sei lá, de uma coisa nesse sentido. Mas, eu não tenho certeza de todos os detalhes da história, se alguém tiver aqui, por favor, me corrija. Mas, Valtra, eu acho super difícil mesmo, os bancos são muito, muito presentes aqui. Por outro lado, tem uma coisa de tipo, o capital, dificilmente, um grande capital vai vir de um lugar que não seja comprometido, né? Enfim, é uma constante negociação, assim. Não sei, se quer acrescentar alguma coisa, não sei. Ai, libera aí. Não, mas, inclusive, o próprio apoio estatal, né? Que é muito forte na Europa do Norte, é imposto dessas empresas predatórias no topo do capitalismo mundial, né? Então, por que que o Estado filtra e acaba não sendo visto como capital financeiro tão predatório, né? Um pouco, essas negociações, eu acho que são feitas, refeitas constantemente, de com qual capital eu me associo, quando, né? Acho que a gente tem uma agência também em expandir os limites do que é o ético ou não. Claro, não, acho que sim, as negociações são constantes, assim como os interesses dos capitais, né? Dessas grandes empresas, etc., também estão sempre se remodelando, né? E, assim como a gente sabe que a entrada de diversos temas em instituições grandes, também serve a esses capitais, também serve para agregar uma ideia de benfeitoria e várias coisas, né? Então, é bem intricado mesmo. Posso passar, Walter? Gabi? Gabi também, residente dessa disciplina. Oi, Flora. Oi. Obrigada pela sua palestra. Super importante, acho que nesse momento, né? A gente falar sobre isso. Eu fiquei pensando, na verdade, na pergunta do Rodrigo, a Ruda, e pensando um pouco, assim, nesses diferentes tipos de capital que a gente encontra. Então, capital simbólico, capital social, né? E fiquei pensando, assim, que por mais que a gente esteja fazendo um trabalho que na maioria ou muitas vezes é sozinho, né? Tipo, é o ser artista só no seu ateliê. A gente, na verdade, no caso, a gente não está de alguma forma, na real, juntos quando se trata desse capital social do qual a gente, né? Está, participa com Instagram, com, enfim, essas mídias sociais. E, enfim, assim, não acho que, não sei bem qual que é a minha pergunta, mas fiquei pensando nisso, assim, sabe? Não é absolutamente só, aliás, solitária, né? Mas... Não, muito pelo contrário, né? Só vai ser só na medida em que você produz, digamos, por hobby, você não quer atuar no meio, você não quer expor. Porque na medida em que, sei lá, você recebe um curador no seu ateliê ou sei lá, você já está se conectando, né? As conversas de bar, as pernissagens, tipo, isso é muito presente. Aliás, o, 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 o Dorch tem um relato maravilhoso nesse texto que eu falei, do ateliê e o cubo, de tipo, isso assim, né? Esse é o texto de 2002, mas ele, ele relata a cena célebre, já nos anos 50, da performatividade da visita ao ateliê, assim, de receber a pessoa no ateliê. Então, o ateliê também, já há muito tempo, não é exatamente esse espaço privado, né? Assim, isolado. Sim. É porque quando, quando eu penso na Isabel Gross, assim, especificamente dos, dos, das pessoas que você citou, quando ela fala sobre esse capital social e capital simbólico, sempre fica uma questão pra mim do tipo, isso é, é, é mal ou é bom, sabe? Assim, e eu sei que essa binariedade não é positiva pra nada, mas, assim, não sei, sabe? Fica nesse entro do tipo, tá, mas, porque, em especial quando ela fala sobre pintura e pintores, né? É, que eu acho que lá fora, na, na, nos Estados Unidos, América do Norte, Europa, tem essa, essa coisa de, de ser, social, o seu capital simbólico, né? E aí, eu acho que em resposta, entre o bom e o ruim, acho que é, a gente volta pra Frasio na ideia de, enfim, negociação, como, com quem, o que que você vai topar ou não, porque, assim, é, como eu disse, eu acho que a posição, independente, total, auto, é, isolamento, etc, etc, total, ela também é, é, uma camada muito restrita, ou porque você não tem interesse, porque você, é, ou porque você não tem interesse, ou porque você já tem grana, você não precisa, enfim, ou porque, sabe, então, é, exige negociação, assim como qualquer profissão também, né, tipo, eu acho que, pra gente, parece mais difícil, porque a gente sempre foi colocado nesse lugar muito idealizado, muito especial, muito, né, super, obrigada, imagina, vamos passar pra última pergunta da Roberta, a penúltima, depois é o Pedro e a gente encerra, pronto, Roberta, pode falar, Roberta, Roberta, alguém tá ouvindo, Roberta? Oi, pode falar, eu ia perguntar, tá, questão dos, tudo bom? dos artistas, hoje em dia, sendo pesquisados no ambiente acadêmico, por exemplo, através de dissertações, teses, né, sobre artistas que muitas vezes não são conhecidos no meio atual, isso acontece muito com os artistas contemporâneos, então, isso seria uma forma de divulgar e valorizar também o trabalho deles, você acha isso? Eu acho que com certeza, assim, a gente deve muito, por exemplo, do que a gente tem de material de artistas feitas, de arte feita por mulheres, no século XX, XIX, a pesquisadoras, assim, existe, inclusive, também toda uma nova geração de pesquisadoras que tá tentando produzir material primário, entrevista com as artistas de hoje, porque quando elas foram pesquisar as artistas dos anos 60 e 70, elas tiveram muita dificuldade de encontrar material, então, eu acho que com certeza é uma maneira de você recolocar num campo, né, essas pessoas, num campo de discussão, claro, e a academia também é um lugar importante do nosso campo, com certeza. era isso mesmo, tudo bem, então, obrigada. Imagina, que bom. Pedro, Pedro também é um dos residentes desses cinco, pode falar, eu queria fazer duas perguntas, uma é um pouco sobre a ideia de presença, que eu acho que a gente começou a discutir, como a gente falou da residência, de espaços de moradia e tal, e essa ideia de presença e mobilidade, eu acho que é muito presente, é muito premente, assim, no campo da arte contemporânea, a necessidade de mobilidade de um artista, e especialmente num espaço globalizado da arte, e eu queria entender um pouco como você acha que isso coincide com as dinâmicas laborais do artista, e com as dinâmicas econômicas, no sentido de que o quanto isso onera um artista, ou o quanto o fluxo de capitais globais também pode ser um facilitador para o artista, o quanto se dificulta um artista de ter uma carreira B, por exemplo, porque ele precisa sempre ter a possibilidade de estar em qualquer lugar em qualquer momento. A outra é que eu queria pedir para você expandir um pouco sobre o que você falou da ausência das artes plásticas frente a negociações com o poder público e políticas públicas financeiras, e de por que você acha que isso acontece, um pouco além do que você falou de ser uma profissão atomizada, se você conhece iniciativas que existem nesse sentido. A primeira pergunta, que eu acho que, enfim, essa globalização, eu penso muito na demanda, que já não é nova, né? Se a gente pensar no que virou um trabalho site-specific, ou context-related, ou, enfim, não importa. Virou uma maneira muito fácil de você contratar artistas também. Essa é a parte perversa, quer dizer, porque às vezes é muito mais caro você pagar o seguro de uma obra, dependendo do artista, do que você transportar o cara para lá, para trabalhar. Então, no sentido financeiro. No sentido da museologia, existe uma bibliografia também que diz que o artista virou quase que um provedor de conteúdo para o museu. Isso é uma mudança de posição. Você agencia o artista na medida em que o que ele está produzindo faz sentido para o seu programa. Então, diferentemente, enfim, do que seria um trabalho que se condensa ali, enfim, mas é um museu como esse lugar, as instituições como esse lugar de agenciamento, e a gente sabe que a palavra agenciamento tem, já tem agenda dentro. Então, você vai mobilizando, que eu acho que tem muito a ver com essa dinâmica globalizada, de residências, de muito trabalho específico em museu, seja de crítica institucional ou não, trabalhos sociais, etc. Então, eu veria também nesse sentido, assim, como é super difícil, né? Isso está bastante na mão do Hong Kong, assim, né? No One Place After Another, que é sobre site específico. Ela fala bastante dessa dinâmica, e como a carreira também é medida, a partir de para quantos lugares, quantos países você foi esse ano, ah, você não foi para nenhum, ah, você, enfim, também tem todo esse outro capital que passa a operar. E, claro, isso acho que tem um aspecto que não só deixa de, assim, não só dificulta quem precisa ter uma carreira B, porque também muita gente passou a se sustentar de alguma maneira desse jeito, né? Mas, eu acho que foi Ana Costa Silva que falou uma vez, tipo, ah, cara, mas aí você vai lá, você faz uma residência, você ganha um cachê, que é, tipo, para pagar sua comida, quase como se fosse um favor, sabe? Então, também não é super ideal, né? Não é que você consegue guardar dinheiro, se programar, é tipo, se vai lá, compra e vai embora. E, então, acho que tem um pouco, eu entraria, pensaria por aí, assim, né? E aí, a outra coisa que você disse, ah, das mobilizações, né? Tá. Tem algumas iniciativas que eu não investiguei super, mais que, enfim, a Marta Ramos, que me passou, que tem o Wade em Nova York, tem algumas outras coisas em Londres, tem algumas publicações de artistas sobre isso, depois eu posso passar. eu não sei, eu não diria que necessariamente são iniciativas super bem sucedidas, assim, nessas cidades, ou nessas localidades, mas, eu acho que elas estão aí, né? Tem, enfim, aquele, acho que é da Lucy Libra, daquele manifesto do MoMA, já nos anos 60, enfim, acho que tem, tem muita, muita coisa aí, nesse, nesse campo. em São Paulo, quando eu digo isso, é porque, simplesmente, a gente vê, quando tem um corte, a galera da dança já tá se mobilizando, já tá lá, já, e a gente só fica, todo mundo se mandando mensagem, falando, nossa, que bosta, nossa, que bosta. Enfim, eu... Desculpa, falei um pouco, eu não sei se eu perdi o que você falou especificamente sobre o Brasil, se tem alguma coisa, alguma coisa. É, assim, eu soube que ano passado, ou retrasado, estavam tentando organizar um, um espécie de sindicato, uma coisa colaborativa que não foi pra frente, é, e eu também tentei com algumas amigas, daí algo que era mais pensado para essas mulheres, mas, é, aqui eu conheço poucas coisas, inclusive, né, pessoas que saibam dessas coisas, mandem, por favor, porque acho que é interessante a gente começar a pensar nisso, né? É, eu acho que mesmo até, é, que não sejam plataformas sindicais, assim, por mais importante que eu seja, sei lá, estratégias de interlocução, né, pessoas específicas em posições gerenciais que, que, tem interesse em dialogar. Não, e eu também acho a estratégia sindicalista super complicada, porque ela envolve, enfim, uma série de fatores, positivar uma estrutura que não necessariamente a gente quer positivar, é, não é trivial, mas eu acho que é isso, tem pouco diálogo, né? A gente fica sabendo muito pouco que tal artista teve que pressionar pra caralho uma instituição enorme em São Paulo pra conseguir a diária de um montador pra poder montar o trabalho dele na exposição. O montador, então, como esse parâmetro de diária, né? Ou, sei lá, que tal pessoa escolheu não vender um trabalho também pra uma instituição importante, porque o preço que eles queriam dar era irrisório, e daí, você tá nessa posição de, ah, vou trocar pelo capital simbólico, não vou, né? a quantidade de música... Oi, desculpa. Não, tem histórias de gente que recebe, por exemplo, um prêmio de uma instituição pra realizar um trabalho, mas você tem que adiantar o valor do prêmio e só recebe 20, 30 dias depois da exposição. Sim. Coisas absurdas desse tipo. É, exato, e daí como é que o cara faz, né? Ele faz dívida, por exemplo, sei lá. tem muitas coisas absurdas. Então, eu acho que só, talvez, um mapeamento ou conversas já ajudem, assim, né? Desses absurdos. Ou é isso, né? Esse coletivo em galeria, que é um lugar que tem muita grana por excelência, eles vivem do comércio de arte, nunca paga, sei lá, eu só participei não como da galeria, né? Ah, como artista convidado do curador. Daí, não paga a produção, não paga a moldura, assim, é um pouco complicado, porque quando você olha o tamanho do capital, né? Que eles têm, então, fica um pouco, né? Mas, é justamente porque é dado que o artista vai trabalhar de graça. Enfim. Acho que, Flora, vai ter gente que vai querer falar com você. Continua com o cara. Fone precisaria o seu e-mail, aquele chat? Claro, claro. Deixa eu colocar aqui. Flora, eu agradeço muito por essa introdução, a disponibilidade, a preparação. Foi ótimo, ele levantou questões que estão presentes para todo mundo, principalmente agora, nesse momento, ainda mais exacerbadas, né? Você queria dar mais alguma palavra? Alguma fala? Encerrando? Não, só que eu mandei meu e-mail aqui, vi uma questão da Maíra, de Etrite. Não sei se ela prefere falar ou se eu posso falar aqui a questão. Ela está comentando, sobretudo, acho que uma questão da Júlia, acho que a gente pode liberar ambos. deixa eu chamar a Maíra. Maíra? Oi, agora sim. Estão me ouvindo? Sim. Eu acho que foi um pouco do que eu escrevi ali, né? Que eu sinto que a gente... Eu acho, assim, que o problema maior, para mim, é esse grande, grande tabu envolvido, né? Em falar sobre como você paga as suas contas, como você vive. E, para mim, é muito isso que a Flora falou, né? Da gente não poder... Sei lá, às vezes as notícias chegam, assim, muito empitadinhas que isso, tal artista se fudeu para caralho para conseguir fazer uma coisa acontecer, né? Ou, tipo, aquela exposição bafônica, gigante, que é super, assim, divulgada no trailer do cinema, os artistas não receberam. Tipo, a gente não fala sobre essas coisas, né? Eu acho que esse é... Eu acho que esse é o ponto mais fraco, assim, dos artistas enquanto classe, né? A gente fala sobre isso meio nas internas, assim. Eu acho super, para mim, muito central pensar a figura das curadoras, dos curadores nessa negociação com a instituição, né? Quanta coisa que a gente só consegue petear se a gente pensar como um tipo de unidade, né? E não deixar, tipo, o problema dos artistas também, né? Acho que, enfim, para mim é um lugar que me cutuca, assim. Sim, total. E eu acho que tem a posição do curador, ela é quem faz, assim, originariamente quem pode fazer essa intermediação de demandas, né? E acho que a gente, como eu disse, tem muito curador também, muito trabalhando de maneira independente, precarizado também, mas eu acho que sim, eu acho que... A gente ouve muita história de curador se eximindo, né? Nessa posição, assim, deixando o artista estar muito desamparado em negociações, em lugares muito poderosos, ou seja, aí o cara também não vai deixar de fazer o trabalho, porque, né? Então, eu acho que, claro, é uma figura que pode ser muito chave, tanto para continuar mobilizando coisas com muita vitalidade a despeito da falta de grana, quanto para, né, nos ajudar a pensar nesse sentido, a negociar. Posso só emendar uma coisa, meio... É bem curtinha. É que eu também sinto que tem uma outra questão, eu talvez não consiga articular tão bem agora, mas uma questão muito assim, da gente estar vivendo um momento político super complexo e adverso, e muitas vezes a precarização vem de carona numa ideia assim, não, a gente tem que fazer por raça, porque se a gente fizer não vai acontecer, e tipo, claro, sim, tem muitas coisas que têm que ser feitas na raça, mas eu sinto que tem uma certa politização da precarização, né? Tipo, quem faz por raça é a gente tem que fazer desse jeito, então eu sinto que vira um peso duplo, né? Além de tu não poder pagar tuas contas, tu é meio coxinha se tu pedir dinheiro pelo trabalho que tu tá fazendo, assim. Eu achei esse um lugar super problemático e acho que as instituições pegam uma carona gigante pra não pagar a gente, sabe? porque dói na gente, então a gente fica manso, não sei. eu acho que tem, quando eu disse, tipo, eu acho que além, tipo, acho que você colocou muito bem, tem uma politização da precariedade no nosso meio, de tipo, vamos fazer a despeito de tudo, nananana, que enfim, por um lado que bom, mas eu diria, Maíra, que não é só a politização da pobreza, eu acho que é a instrumentalização dessa pobreza, é isso que você falou, as instituições pegam carona nisso, as galerias pegam carona nisso, a instrumentalização desse lugar, que eu acho que é até mais perverso do que o que seria uma politização nossa, autônoma, dessas iniciativas, que, claro, acho que vem de um lugar mais utópico, enfim, mas, eu acho que é isso, o problema é quando isso é virado ao contrário, né? Pessoal, agradeço a todo mundo que participou, foi uma primeira experiência, eu espero que seja, tenha sido a primeira de várias, a gente tem outros planos para continuar fazendo essas conferências, e peço que vocês acompanhem, então, as mídias sociais do Pivô e do A área que a gente vai divulgar, o que vem por aí, e aproveito para dizer que semana que vem a gente chega na 30ª edição do A área, e vai ser o trabalho da Jack Lerner, vocês podem acompanhar pelo site, e a mediação é feita sempre por Instagram, que é esse link, mas o trabalho acontece no site mesmo. E eu acho que a gente vai disponibilizar o chat, para quem pedir, a gente grava ele agora, se alguém quiser entrar em contato com a equipe do Pivô, a gente pode mandar por e-mail, e em breve a gente registrou e a gente deve disponibilizar também a conferência, a palestra da Flora. Você quer fazer uma palestrinha, não? Obrigado, Flora, obrigado, Marcela, valeu todo mundo que esteve aqui durante a palestra. Só o último recado, a gente, o edital, o ciclo 2, que começaria em junho, a gente avisou lá no site, ele está, o resultado foi postergado, assim, a gente ainda está tentando entender o que vai ser desses dois ciclos de residência que a gente tem pela frente, acho que muito também a partir dessa experiência que a gente está tendo agora, por isso eu agradeço aos residentes que toparam estar com a gente nesse experimento, e obrigado novamente a todo mundo, acompanhem-nos nas redes aí, que devem ver mais coisa por aí, valeu. Obrigada, gente, adorei, foi muito legal, obrigada. Espero mais conversas, me mandem e-mail. Tchau. 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 Tchau.